But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed, think you're something out of my mind Oi amigas, vamos lá pra mais um vídeo do meu canal, né? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, meu nome é Letícia E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, né? Um vlog no shopping Hoje eu não fiz um arrumo isso comigo, né? Vai ser um pouco diferente Não resolvi fazer um arrumo isso comigo, gente, porque eu me arrumo super básica, sabe? Eu só coloco a roupa, uma calça, eu não tô passando maquiagem por conta do calor, né? E por conta que eu tenho cílios, eu acho muito desnecessário Eu gosto de ficar mesmo com a pele sem nada, sabe? Então vamos lá comigo pra esse dia, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se você for no canal, se inscreve aqui também, tá? E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo Então bora! Vou passar meu queridinho, né? Pra lá, Cardoso Hello, hello E aí E aí Aí eu já estava chegando lá no barra shopping, né? Eu vou mostrando meu look pra vocês, né? Que foi essa calça básica, uma rajadinha, uma regata, tênis e uma bolsinha, gente Eu amei esse look, eu adoro ficar assim com essas roupas assim meio despojadas E aí a gente entrou por um lado que a gente nem sabia que existia, né? E aí eu vi esse quiosque ali da frente dessa marca que eu não sei falar muito o nome E a gente estava dando uma olhada, né? Ali não tinha os preços, mas é 300 e pouco cada máscara, né? Mas meu sonho Ainda vou realizar uma hora E aí eu vi a loja da Sephora, né? É assim que se fala, Sephora, Sephora Sei lá, amigas, essa loja, né? E aí eu que estava doida pra entrar, pra tentar comprar alguma coisinha, né? Pra vir essa colinha Mas eu não gostei de nada Fui dar uma olhada nos perfumes também, amigas Cada perfume caro E eu ainda reclamo que dá 100 e pouco nenhum no Boticário Olha, esses aí são poderosos, né? Esse daí eu sempre quis testar Já vi muita gente falar sobre Mas quem sabe um dia, né? E aí tô lá, tinha dessa linha lá E tava mostrando os valores E sente só, amigas Quase 400 reais uma máscara Esse da L'Oreal Olha, muita gente fala sobre A escovinha de cabelo Meu sonho Vamos entrar na CA pra ver calça Eu adoro a promoção desses shorts, ó Eles são assim 90 reais Tô precisando de um desse Igualzinho? Bom Quero levar uma desse show aqui, ó Ah, essa aí é pra teu trabalho? 36, é Adoro, tem que comprar a sua casa aí Não, essa daqui é pra lá Coloquei aqui a primeira, ó Ela é 38 Ficou só um pouquinho largo Tem que apertar aqui do lado E a gente ficou um pouco marcando Eu sou doida Pra comprar uma calça dessa Mas olha como fica em mim Fica muito grande Mas ela vai ficar muito linda no corpo Porque ela é carbo Queria, gente Mas foi muito pequena Olha isso Tem que fazer uma barra Sabe? Pra nem levar ela E ela é 160 36 Olha, mas eu gostei tanto dela Gostei tanto Mas foi muito pequenininha Olha isso Mas ela é linda Ai, saí já do C&A Já comprei minha Bolsa da calça Depois eu amo Estou na farmácia Que eu sem uma farmácia Não vivo, né Aí eu vou entrar aqui na raia Pra ver Tava dando uma olhada Nos produtinhos, né Que eu gosto de ficar olhando De variedades E eu tava em busca De um desodorante Que tá muito famosinho Na internet, né Vocês já até sabem E aí eu consegui encontrar aí, né E eu também tava Vindo mais nesse da que tinha E o desodorante Amiga, é esse daí Esse dali azulzinho, né E o da Rexona também Aquele ali em gel Meu paraíso Eu vou dar, ó Aqui tem Ah, não tem Tem do liso, ó Eu queria O trirrosê Mas não tem o kit dele Vó A nova da Rexona Achamos a visita Da Zara Na nossa casa O que eu acho que é o favorito Tá cheio de novo Tá cheio de novo Deixa eu mostrar as comprinhas, ó Tem essas daqui E essa daqui Da CEA também, né Deixa eu mostrar pra vocês Então O da Gold Não é surpresa pra ninguém, né Se deram muitos palpites lá, ó Que é o tônico, amigas Que o meu tinha acabado, sabe E eu tava sem E eu fui lá garantir outro, né Que ele é muito bom Comprando lá no quiosco Você consegue retirar na hora, sabe Então por isso que eu comprei ele E essa bolsinha aqui É muito linda, né E aí da Drogaria Raia, né Que eu amo uma farmácia Sou suspeita Nem comprei tudo que eu queria, né Comprei só algumas coisas Eu comprei O refil Do meu sabonete da Lux Que tava acabando Rosas francesas Né É muito bom esses negocinhos de sachê Dá pra pais que vai encher o potinho dele, sabe E aí também comprei Esse desodorante aqui Rexona Clinical Que ele é de... Como é que é o nome? Assim, tá vendo? Ele é em creme É o que tá falando, ó Aí eu comprei, né Pra testar Porque falam que Clareia, sabe As axilas Do que usar aerosol Eu paguei R$25,00 nele, né Ele é um tamanho maior R$58,00 Não sei o que eu comprei E um sabonete de glicerina da Granada Aqui da C&A Eu comprei a calça Que eu... Eu mostrei lá pra vocês no provador Tá precisando de uma calça básica Pra ir pro curso do trabalho, sabe Aí eu comprei essa daqui Jeans Mão Eu pensei que ela ia ficar mais larga em mim, sabe Mas ela não ficou muito Aí eu comprei essa daqui, ó Que ela é basicona Paguei R$120,00 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 nela R$38,00 Já é outro dia, né E eu vim finalizar com vocês o vídeo, né Pra poder editar, pra postar Então espero que vocês tenham gostado, tá Amigas do passeio Eu tô tentando mudar um pouco o jeito de gravar, sabe Nos vlogs quando eu vou sair Tentar gravar assim mais de frente Só que eu não consegui, sei lá Não ficou muito bom pra mim, sabe Aí por isso que eu só gravo assim Mostrando na câmera de trás Mas eu quero tentar mudar um pouco Pra vocês, né Então se você gostou do vídeo Amiga, já deixa o seu like A ajuda a superar o canal Se inscreve aqui também, tá E ativa o sininho Da notificação Da notificação, né Pra você não perder nenhum vídeo Então é isso Um beijo E até o próximo